Prisco, meu querido, saiu uma entrevista do Léo Dias com a cantora Roberta Miranda, tá? E aí você veio contar detalhes pra gente, né? Pra começar, eu já quero te perguntar que briga é essa que ela disse ter com o Gustavo Lima? Então, pra gente entender isso, a gente tem que separar essa briga em duas etapas. Primeiro, durante um show do Gustavo Lima, a Roberta Miranda foi tentar falar com o Gustavo Lima e ela disse que um segurança teria impedido a entrada dela, teria sido violento, inclusive, e tudo mais, teria encostado nela, ela fala até de agressão e isso tudo. Ela foi, na época, às redes sociais e postou um vídeo chorando, reclamando disso tudo. Enfim, isso é uma disputa dela com segurança do Gustavo Lima. Acontece que ela revelou pro Léo Dias que ela tem mágoa do Gustavo Lima porque o Gustavo Lima não ligou pra ela, não foi procurá-la, não foi falar olha, pô, desculpa, né, vou resolver a situação, você fica à vontade e tudo mais. E eu, assim, eu entendo um pouco dessa mágoa que a Roberta Miranda tem porque ela é um ícone da música sertaneja, né, então, se hoje tem esses nomes todos aí como Marília Mendonça, que, né, infelizmente faleceu, mas Marai Maraíza, Simone Simari, esse sucesso do feminejo se deve à Roberta Miranda, que é uma precursora desse estilo, né, que começou isso tudo. Então, essa é a treta da Roberta Miranda com o Gustavo Lima e ela fala, na entrevista pro Léo Dias, ela deixa explícito que ela gostaria que ele ligasse e que ele pedisse desculpas. Esse caso já ocorreu tem um tempo, né, tem uma disputa judicial da Roberta Miranda com segurança, eles estão brigando na justiça. Então foi séria a treta. Foi, foi, ela fala em agressão, né. Quando ela lançou esse vídeo, né, inicialmente ela colocou esse vídeo nas redes sociais, ela chorava copiosamente, assim, ela falava que tinha sido agredida, empurrada pelo segurança e ela tem essa mágoa aí do Gustavo Lima, então vamos ver como vai se resolver, né. O Léo é muito próximo do Gustavo Lima, então talvez ele faça aí esse meio campo. Esse meio campo seria ótimo, né, Léo. Vamos ver o que vai acontecer. É, eu acho que ele podia, sei lá, fazer um jantarzinho, juntar os... É, ou às vezes passar o telefone e falar, pô, Gustavo, liga aí, cara, pede desculpa. Aí já passa o número, qual o nome do número que ele tava sendo processado? Sabia mesmo da música, né, da música bloqueada o nome da música, né. Pois é, olha aí, o Gustavo Lima e o telefone não tá no bom momento. A gente só espera que não seja o número da Roberta Miranda. É verdade, senão vai dar tudo errado.